Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, hoje para fazer a análise da Vellet. Eu descobri que a gente já tinha feito ali, um tempo atrás, um short view aqui no canal, segundo trimestre de 2019, está aqui embaixo na descrição. De qualquer forma, o ativo tem como core business, como negócio principal, prestação de serviços de tecnologia, eu vejo bem vinculado à infraestrutura tecnológica, presta serviços para negócios, para governos e para consumidores finais. As principais áreas de atuação são a emissão de documentos através do Valid ID, cartões de pagamento através do Valid Pay e SIM cards, aqueles cartões de celular, não tem nada a ver com canal, que eles chamam ali de Valid Link. As áreas de atuação, me parecem, como eu disse, mais vinculadas ali à infraestrutura tecnológica, e a gente tem justamente a análise aqui embaixo na descrição do segundo trimestre de 2019. A divisão de acionistas na tela, a empresa opera ali como uma corp, como uma corporation, então não tem um acionista controlador, isso é algo a se levar em consideração quando você está entrando aqui. E a maioria dos membros do conselho são membros independentes, o que dá muitas vezes ali uma capacidade, dá uma ideia de governança mais positiva. Vale uma abertura do Market Share para dar uma ideia de posicionamento da empresa, isso daí para quem quiser dar pausa, justamente para entender como é que ela está posicionada no que tange Market Share em cada uma das áreas que ela atua, e na sequência justamente os principais clientes que ela tem, para dar justamente mais um pouquinho de cor aí em como é que ela opera, quem são os clientes dela, com o que ela opera. O do Deal just mostra uma operação positiva com uma alavancagem como ponto de atenção, na minha opinião. Tanto receita líquida quanto EBITDA foram recordes históricos no terceiro trimestre de 2021. Então, a receita líquida com crescimento de 12% year-on-year, o EBITDA com crescimento de 32% year-on-year, e voltando para níveis de margens mais positivos e alinhados com o histórico da empresa, se vocês olharem a análise lá do segundo trimestre de 2019, vocês vão ver que ele estava decaindo de uns 17% para os 14% e 15%, então essa retomada é bem positiva. Vale pontuar que o segundo trimestre de 2020 foi o mais afetado pelo Covid, especialmente no que tange o EBITDA. Então, essa tela que eu coloco aí no quadro, o quadro que eu coloco aí na tela, vale levar em consideração justamente para ver ali que, de fato, o terceiro trimestre de 2020 tem um delta de fasagem ali, dado que estava recuperando a operação do segundo trimestre de 2020, que foi o mais afetado pela Covid. A abertura da Receita Líquida e do EBITDA por área de negócio é algo interessante, para dar um pouquinho mais de cor, a Telco e o S é o ValidSIM ali, e muito vinculado à operação internacional, o VDS é o digital, o VBS é o business, é o de negócios, o VGS é o de governo, o negócio com a participação com o governo, isso daí vai ter abertura mais para frente, então vocês fiquem tranquilos que daí vai ter mais informação. Lucro Líquido de 9 meses de 2021, módico e auxiliado pelo IRCS, pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, 8,2 milhões é o valor desse lucro. Antes da alavancagem, uma abertura das áreas justamente para dar um pouco mais de cor, então a gente vê ali VGS para o pause aí na tela, que é a parte governamental, na sequência VBS também para o pause, que é justamente a relação que eles têm com outras empresas, penúltimo, VDS, que é a parte justamente de expansão digital, com várias das áreas tocadas antes, mas a parte digital dessas áreas, incluindo identidade digital e por aí vai, e por último ali o internacional, com o Telco e o US, os Estados Unidos, só para quem quiser pausar aí um pouquinho mais a fundo, tem aí como opção. Está passando para a alavancagem, que é justamente o ponto ali que eu vejo como um delta alta, o setor não me parece o mais encaixado com esse tipo de estrutura de capital, onde a gente tem ali uma alavancagem mais alta, se fosse um setor de infraestrutura ou intensivo em bem de capital, a gente entende, mas aqui eu não acho que é o caso. Juros crescentes ali não ajudam propriamente, não acho que é algo de longo prazo, mas de qualquer forma dá uma pressão ali no curto. A operação já se diz, inclusive, revendo o level of management, o gerenciamento, gestão de endividamento, para poder talvez fazer uso de um juros mais fraco lá fora, e essa dinâmica dólar versus real nos próximos períodos. O cronograma também incomoda um pouco, especialmente aquele montante muito próximo ao caixa do segundo trimestre de 2022, já engatilhado ali. 77% em reais alivia um pouco dessa dívida, alivia um pouco, dada a dinâmica de câmbio, então acaba sendo algo positivo. O programa de recompra de ações também incomoda um pouco, eu entendo o plano de incentivos para a gestão, acho que é interessante, mas não sei se ficar refém de volatilidade de mercado é a melhor forma de fazer isso. A gente não vê, por exemplo, esse mesmo tipo de efeito acontecendo em Guatemi, que também tem um plano forte de incentivo para a gestão. A geração de caixa operacional em 105 milhões de reais é positiva, há de se ver, porém, se a gente vai ter uma continuidade disso, se foi pontual, desse trimestre. Finalizando, a atuação em várias partes de infraestrutura tech é interessante, diversifica a operação, mas eu vejo alguns desses ali, dessas partes que ela opera, como alvos para serem trazidos in-house, para outras operações adicionarem para dentro da própria operação, quando a gente fala de operações de maior aporte. Caso, por exemplo, de serviço de pagamento com o Samsung Pay, Apple Pay, a Tencent, o próprio Pix, e por aí vai. O plano de recompra incomoda um pouco, parece ter se colocado em uma posição desconfortável, acho que para quem tiver mais interesse na empresa e na operação, vale a pena uma análise mais profunda daquilo ali. O operacional financeiro do ativo é ok, mantendo níveis operacionais positivos historicamente, especificamente quando a gente fala da margem ebítida. voltou para níveis mais palatáveis, inclusive melhores do que estava lá na época da primeira análise. A alavancagem, eu acho que é algo para se observar. O preço do ativo, um delta descontado, mas nada em comparação a outras operações, que eu vejo com melhor direcionamento, como o caso, por exemplo, de Boa Vista, ou Boas 3, e Neo Grid, NGRD3, que acabam tendo vínculo com tecnologia, com análise de dados e por aí vai. Então acabam sendo exemplos ali onde eu alocaria com mais facilidade, o ativo propriamente não me chama a atenção, o valid aqui. Eu vejo muitas operações interessantes, e não acho que essa daqui seja uma delas, então nesse momento não tem interesse, não é uma operação negativa, propriamente falando, mas não é nada que me chama a atenção. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise, talvez amanhã, senão teremos o Compondo A Tese na sexta, e live no sábado, às 10 da manhã, aguardo todo mundo. Valeu galera, grande abraço!